Falta 188 quilômetros. Ah, tá perto. Parra, Isabela. Vou pôr a nona. Pus a décima pra ir mais rápido. Isabela, depois do oito vem o nove, entendeu? Não é o dez. Pus a décima pra ir mais rápido. Ó, aqui é eu pôr aqui. Olha o semáforo! Eu tô vendo, eu tô vendo. Ah, eu tô vendo aí, ó. Pô, me respeita. Vai ter que virar pra esquerda! Ahhhhh! Meu Deus! Não! Eu sou um caminhão! Que mentira! Ah, eu sou um caminhão. Nunca dirije um caminhão. 37 quilômetros por hora em sétima marcha. Tá certo. Tá certo. Mas eu sou um caminhão. Eu acabo com o carro. Eu passo por cima. Ah, cara. Na moral, segunda vez já, cara. Atropelou o cara, mano. Ah, problema dele. Ah, mal mentira isso. Mal mentira. Porra, e agora? Eu faço o que aqui, senhor? Não. O que é que eu faço aqui agora mesmo? Já nem lembro, mas... Mano, logo... É, bacana. Onde é que é? O que é que eu tenho que apertar mesmo? B? P? V? F? Acidente Simulator 2? F7. Tá achando que a vida é um morango? Verdade. Desculpa, Cintia. Lá vou eu começar. Mais uma vez. Põe um lugar perto pra eu... Não tem como ir. Tipo, daqui de Pontalegro pra Bela Vista é... 5 quilômetros. 20 quilômetros. Ai, senhor. Isabela tá como... Ai, Isa. Vou cobrar meus direitos. Eu filmei essa barbárie. Vou te processar. Desculpa, Marcos. Não acredita. Por favor, me perdoa, Marcos. Porra, o terceiro perfil que eu faço pra ela é que ela capota o caminhão, cara. Como é que pode isso? Ah, Isabela, esse aqui vai de qualquer jeito. Foda-se. Vai pra tua aí mesmo. Só pra tu treinar. Vamos lá. Dá o nome aí. Nome. Ali, ó. Dá o nome aí. Laudiza. Não! Não! Vamos lá. Claudio. Já deu o nome ali, ó. Vocês viram o nome. Claudinho. Belo nome de empresa. Isa, olha mais o mapa, fofinha. Tá? Vou olhar mais o mapa. É muita coisa. Onde você quer começar, Isabela? Escolhe um país. Brasil. Não. Na Europa. Não vou botar a morte. Eu sei que você vai ficar capotando o caminhão. Põe Portugal. Não dá pra pôr Portugal. Ah, então põe. França, então. Vai na França, vai. Vamos lá na França, velho. Claudinho, caminhoneiro. Vamos de Claudinho. Vem, Claudio. Mano, eu não achei que ela ia capotar o caminhão. Aí você tem CNH? Ela tem de moto. É, eu já tô começando a duvidar que ela tem, né? Eu tenho, porra. Eu passei de primeira de moto. Cara, é como, velho? Alô? Alô? É. Alô, X-Racing. Alô, X-Racing. Alô, X-Racing. Vai, Isabela. Tá, ali é a saída, tá. Ó. Ó, seu caminhão bonitão, mano. Tá mexendo sozinho, Leonardo. Tá mexendo sozinho, Isabela. Léo. Tem nada mexendo sozinho, meu Deus. Tá, tá. É, ó. Eu ligo o caminhão. Aí eu ponho a embreagem. Aí eu passo a primeira. A primeira é esquerda e cima. Pronto. Onde que eu vejo qual a marcha foi essa caminhão? Sei lá onde mostra essa aí. Ah, Léo. Tô pegando um negócio full do Bardaras. Mano. Ô, gente. Tá fechada aí. Tu vai passar aí mesmo? Ah, agora que eu vi. Pra cá. Olha o mapa, mano. Mano, onde que eu vejo a marcha que eu tô? Eu tô nervosa, eu tô nervosa. Pra direita. Aqui, ó. A marcha aqui, ó. Tá na primeira, ó. Tá vendo? Você viu? Aham, vai. Bota a segunda. Tá. Resgatar a hidratação? Eu vou me hidratar aqui. Isabela, devagar, meu Deus. Tudo pra baixo. Pra direita. Direita, meu Deus. Ih, tá fechado. Para. Para. Abriu. Ai, que bom, amigo. Volta pro Newton. Ó, devagarinho, voltei pro Newton. Certo? Uhum. Ah, tá. Voltei pro Newton. Não voltei. Agora eu voltei. Mano. Primeira. Ela só sabe engatar a primeira, velho. Só. Tiro devagarinho. Pra que lado eu vou? Pra esquerda. Olha o minimapa, cara. Pô, é muito difícil. Ah, tá fácil, tá fácil. Volta a segunda. Ó, eu tô entrando na rotatória. Eles tão vendo, né? Volta a segunda. A faceta. Bota a segunda. Segunda. Isso. Vai, Isabela. Terceira. O que você tá fazendo, cara? O que você tá fazendo, cara? Eu tô nervosa com o barulho. Parou já. Ah, tá. Terceira. É, como que é a terceira? Eu tô olhando pro desenho, ó. Isso, mostra ali. Isso, exato aí, ó. É, eu tava olhando pro desenho, né? Tô boa, gente. Carga inflama, velho. Carga inflama, velho. É carga inflama, velho? Ai, meu Deus do céu. Ai, não. Novo jeito de morrer, não. Quarta, Isabela. Bota a quarta. Embaixo da terceira. É só descer reto, cara. Qual a dificuldade? Meu Deus, mano. Pisa na embreagem. Mano, a quarta é embaixo da terceira. É só descer reto, cara. Ai, minha barriguinha tá roncando. É por isso que eu não tô dirigindo bem. Ah. É, sério. A Isabela vai virar uma tocha. Olha, Isabela. Tem que parar ali na direita aí, ó. Você vai ter que entrar aí, ó. Como assim? Vou ter que... Ah, tá. Vou ter que descansar, né? Ah, pode descer. Dá seta. Verdade. Eu dirijo. Freia. Freia. Isabela, o pé do freio mesmo do acelerador, Isabela. Ah, tá. Volta pro neutro. Você não pode acelerar e frear ao mesmo tempo, Isabela. Não faz sentido isso. Ó, eu tô devagarinho. Leu quando o caminhão capotar. E você voltar para a oficina da para você conseguir pagar o conserto do caminhão. Peguei o valor. Vá para a empresa. Ai, não precisa criar outro perfil. Tá, eu vou olhar depois. Ó. Tô andando. Olha ali lá. Olha no retrovisor direito. Olha ali. A fina que só tinha na seta. Da... Da placa. Eu tô te olhando aqui a da placa. Meu Deus. Eu vou... Ó. Ó, neutro. Tô no neutro. Tá. Agora eu vou de primeira. Solto rapidinho aqui. Não precisa ser devagar. Pode soltar... Pode soltar... Não precisa ser devagar. Pode soltar devagar. Pode soltar o caminhão de novo. Não vou, mano. Por que não tá aí nessa merda? Ô, Leo. Tem que dar ré. Você engajou o bichinho. Ah, tá. Tá. Indissou o caminhão. Tá. Nem eu... Não, o caminhão deu ré sozinho. É, tá dando ré. Tá dando ré. Não sei o que tá falando, não. Ele tá dando ré. Não, gata. Aperta. Não, gata. Aí. Freia. Freiei. Tá. Olha o retrovisor direito. Que que tem? Olha o retrovisor direito. Olha o retrovisor direito. Olha aqui que tá. O teu bagulho ali, sei lá, tua carga. Tá. Tô indo. O cargueiro. Tá. Agora... Como é que tu vai arrumar isso aí agora? Eu tenho mesmo que ir aqui dentro? Eu já sei como arrumar. Na teoria é fácil, ó. Chega um pouquinho pra lá, arruma aqui. Tá. Calma aí. Então arruma pra nós. Tá. Ó. Volta pro neutro. Opa, tu foi sozinho. Ó, neutro. O que que é o neutro? O neutro é no meio, meu Deus. aqui, ó. Tá. Aí eu vou de primeira. A primeira eu já sei passar, ó. Devagar. Devagar, ó. Parei, parei, parei. Eu parei bem até. Parei bem, eu parei bem, porra. Só dei prejuízo numa vaca. Vai, vai, o caminhão passou ainda, cara. Vai, volta pro neutro. Volto pro neutro. Devagarinho. Aí ligo minha ca... Meu caminhão, passa a primeira, solto devagarinho. Não abriu! Não abriu! Não abriu! Ai, abriu, amei. Pisa na hembraagem e liga o carro, o caminhão. Aí, pronto, já foi. Quando eu morrer desse jeito, engatado, é só... É só você pisar na hembraagem e ligar, entendeu? Que funciona também. Pronto, aí é que eu faço que eu tenho que passar por cima disso. Isso, para. Parou. Parou, meu Deus. Perta aí, Inter. Ai, eu sou muito boa. Puta merda. Ai, meu dia, tu foi tão cansativo. Vamos, Isabela, agora. Ai, tão cansativo. Vamos estacionar esse caminhão. Essa vida de caminhão. Bora, Isabela, ele mostrou aqui pra você onde você tem que estacionar o caminhão. Onde? Ah, tá no mini mapa ali, ó. Lá na frente lá, vamos lá. Vai. Tá. Bora. Lá na frente onde? Olha o mini mapa. Eu não sei. Tá confuso esse quebra-cabeça. Dois meses nessa bagaça. Salve, Edward. Obrigado, Edward. Muito obrigada. Estamos juntos. Devagar, meu Deus. Devagar. Agora o bicho pega, hein? Fala as multas aí, mano. Eu nem vive aí. Eu tomei multa só de quebrar a placa, né? É de tombar o caminhão. Esquerda, Isabela, na esquerda. Aqui, já? É. Aí, pô. Aí, onde tá brilhando, na esquerda, na esquerda, na esquerda? Onde que tá brilhando? Da ré, dá ré. Léo já pode ser instrutor de CFC, cês viram? Cês gostaram? Meu Deus, meu caminhão tá aí. Para! Tem que pisar no freio, gata. Isabela, o pé é do freio, o pé é do acelerador, não da embreagem. Ah, tá. Para! Ah, pera, para. Eu mandei parar. Vai, liga o caminhão. Ah, para! Dá ré, engata, embreagem. Embreagem, ligada. Engata ré. Para. Pisa na embreagem, pelo amor de Deus. Tô pisando, tô pisando. Liga o caminhão. Eu tô com medo. Vai bater, vai bater. Eu vou tomar multa, amor. Segura no freio. Pisa na embreagem no freio ao mesmo tempo, os dois, aí. Tá. Vai, aperta. A minha cadeira fica me enxergando pra trás. É ela a culpada, é ela a culpada de tudo. Vai, pisa nos dois ao mesmo tempo. Pode ir, vai. Tô rindo. Vai. Tá na sexta, cê sabe, né? Ué? Continuou na sexta. Aí, ó, agora foi. Uai, por que não tá indo? É só outra acelera, meu Deus. Ahn. Tá. Mano, arregaçou. Pra onde que eu tenho que ir? Ali na esquerdinha, a vaga brilhando ali, ó, viu? Não vi não. Na esquerda, meu Deus. Onde? Meu Deus, é muita informação. Pera. Onde que tem uma vaga brilhando? Não tem como eu olhar por outro ângulo? Mano, é a vaga aqui, Isabela. Aperta ali, ó. Ó. Tá piscandinho ali. Ô, Léo, tira do... Como que eu tiro? Ai, faz um barulhão quando vai tirar do neutro. Pra esquerda, vai. Acelera. Ah, agora eu vi. Devagar, devagar. Agora eu vi, eu vi, eu vi. Agora eu vou. Agora tá no papo, porra. Aqui, ó. Ah, mano, eu sou muito um burro, mas se certinho, certinho. Tinha que você estacionar de ré aí, né? De ré nada. Se ferrou, quem, quem tem que coisar o carro? Vai. Pronto. Aperta a entra agora. Respeita, rapaz. Não, dia cansativo. Excelente. Ela ganhou um excelente ainda. Ah, eu sou muito boa. Muito bom, Isabela. É excelente. Bora. Saideira, Isabela. Saideira. A missão de saideira. Por quê? Ué, porque chegou. Porque eu tô caminhoneira. Sabe? Missão de saideira. Vamos lá, vai. Tá. Também seis quilômetros de viagem. Ai, era só isso? Você escolhe. Mas ela foi tipo um Uber, tá ligado? Vai, Isabela. Escolhe um mercado de trabalho rápido. Escolhe uma missão aí que você quer, vai. Ah, eu quero... Eu quero salsicha. Vou levar salsicha. Cadê salsicha? Esse? Uhum. Salsicha não é o nome da cidade? Ah, salsicha é o nome da cidade? Não sei, eu tô chutando. Eu quero levar salsicha. Salsicha até entupir? Tá, vai. Liguei meu caminhão. Coloquei... Vou colocar no... Primeira, já tá na primeira. Já tá na primeira. Devagarzinho, gata. A marcha é sensível. Não precisa quebrar o câmbio. Você vai comprar outro. Você estagar esse meu aí. Acabei de comprar do Kenzuya. Durou quatro horas na mão dele que tu vai estagar isso aí em uma semana. Tá indo sozinho mesmo, controle. Não tá indo sozinho. Você tá acelerando pra direita. Colocou a missão de uma hora? De uma hora na vida real? Ah, ela que escorreu. Vamos lá, Isabela. Não, não é uma hora não. Vamos embora. Não é? Bota a segunda, porra. Não, não vou pra segunda não. Eu vou de primeira mesmo que eu vou devagarinho. Não! Não! Você não me falou! Não pode deixar o carro morrer. Pisa no freio com a embreagem. Já coloca muita pressão, desculpa. Perdão pelo vacilo. Vou colocar no metro. Como que eu coloco? Quando o metro... É só ligar pisando na embreagem. É só apertar os dois ao mesmo tempo, vai. Como que... Pronto, vai. É só sair agora. O que tá acontecendo? O que? Não sei também. Olha aí, pra ver se tá vindo o carro, meu Deus. Tá nada. Tá nada, rapaz. Eles esperam. Que barbaridade. Me abstenho de qualquer acusação. Eles esperam. Eles esperam. A sombração da estrada, Isabela. A sombração... Bota a segunda. Devagar. Pronto. Foi? Foi. Solta a embreagem e acelera. Terceira. Vamos lá. Como que é a terceira mesmo? Olha o desenho aqui, ó. Ó, ó. Solta com a mão. Isso. Eu venho pra cá? Venho. Obrigada. Não tinha visto. Quarta. Passa a terceira. Só descer reta a terceira. Isso. Ah, eu tô devagarinho agora. Quinta. Você vai jucar. Quinta. Direita e pra cima. Isso. Assombração. Tudo culpa sua. Sexta. Oi. Aham. Ah, tá. Vocês pagaram lá? Ah, pega aí. Chegou, mãe. Ô, Léo. Você mexeu na minha câmera. Vamos lá. Vamos lá. Ah! Léo. Deixa eu falar pra te amar. Ô, mãe. Paga lá pra mim o dinheiro. Faz favor. Néo, você zoou o barraco aqui, meu Deus do chamado. Tá forçando demais o motor? Vai fundir? Vai não, eu vou... Sexta. Bota a sexta. Sexta é embaixo da quinta. Só redescer reta a quinta. Ah, tá. Ó, esqueci de avisar, mano. Eu nem ouvi a pizza chegando. Põe a sétima agora. Vai fundir o meu motor. Sétima. Vamos lá. A sétima é igual a primeira. Ah, desculpa. Vai de novo. Vai, igual a primeira. Só aí, vai. Vai na doze. Vai, bota a sétima. Pegue a... Tá bom. Ah, tá boa, tá? Bora. Mete o pé, Isabela. Décima. Bota a décima. A décima é qual? Só descer. Solta a embreagem. Acelera. Mete o pé. Mete o pé. Mete o pé. Botou a caminhoneira. Dum. Segui dum. Ó, ó. Décima primeira. Bota a décima primeira. Como que é a décima primeira? Eita, eu buzinei. Não é que tinha alguém vindo mesmo? Décima primeira. Igual a quinta. Vamos lá. Faço um rainho com ela. Igual a quinta, meu Deus. Pra direita e pra cima. Pisa na embreagem. Senhor amado, não esquece a embreagem. Que medo. É o drift. Ah, eu tô boa até, pô. Eu tomei alguma multa ainda. Nunca sei quando eu tomei multa. Desce na segunda. Vamos lá. Só descer reto agora. Descer reto, cara. Aí. Ah, 110, pô. Eu tô a quantos? Você tem 16. Acelera aqui 110. É 90. Meu Deus. Mano, mantém o meu reto. Pelo amor de Deus, cara. Eu tô mantendo. Tá. Porra. Eu tô 54. Você tem que ficar de olho aqui no seu retrovisor esquerdo, ó. Tá. Tá de boa. Tá indo no cara lá, tá tranquilo. Eu quero aumentar a minha... Eu quero aumentar a minha velocidade. Se tá muito fácil. Vai, Isabela. Pisa no acelerador. Tá pisando a embreagem. Solta a embreagem. Tinha o pé da embreagem. Tirei. Lion's Hentry. Paris. Tô indo pra Paris. Mano, ela tá acelerando, precisando a embreagem, velho. Isabela, acelerador e embreagem, um... A embreagem corta o efeito do acelerador, entendeu? Entendi. Tá vindo um carro, ó. Tá vindo outro carro amarelo, ó. Que eu olhei no... Mano, olha pra frente, pelo amor de Deus. É verdade. Olha o meu... Ai! Ai, desculpa! Meu Deus. Ai, agora aqui eu tenho que parar? Vou parar o caramba, vou parar o caramba. Eu vou aí... Segura na mão de Deus. Ai, esse carro sonho! Ele não tá dando passagem pra mim. Me deu frear, cara. Oh, mano. Que frear o quê? Eu lá vou frear? Ó o pedágio, ó o pedágio. Ai, tá, 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 tá. Ai! Eu vou me dar direita, na direita. Eu vou me dar direita. Tomou umas 15 multas, mano. Eu também não. Liga com o pé da embreagem. Eu também não. Vai, sai. Ai, ó. Se mexendo sozinho. Não se mexe sozinho, cara. Pelo amor de Deus. O volante, ele volta pro centro sozinho. Ai, tá vendo? Por isso que eu não gosto desse negócio de põe o pé aqui com o pé... Deixa eu ficar com os meus pés. Nossa, eu tenho uma missão, cara. Eu vou voltar pro neutro. Caralho, mó f... Ó, não, neutro. Ó, neutro. Eu tô no neutro. Aí agora eu vou passar a primeira e vou tirando o pé devagarinho. Por que que o meu carro não tá indo? Você bateu o seu caminhão. Você tem que voltar. Você tem que carregar. Ah, tá. Então tá bom. Então aqui, ó. Ó, tô na embreagem. Tá bom, tá bom. E aí dá pra arrumar já. Tá. Primeira. Agora é... Ai! Tá certo o que eu fiz? Vai, vai. Ele dá esse taquinho mesmo? Dá, porque ele tava abaixado. Eu não quero estragar nada. Tá, apaguei. Paguei. Chega, para, freio e aperta enter. Isso, vai. Ah, eu tô boa, gente. Eu tô muito boa. Aperta enter. Vai, Isabela. Ah, não é possível, porque eu não tô no verdinho. Aí. Enter. Frei o caminhão, meu Deus. Vai. Vai. Sai. Bota segunda. Bora, solta a embreagem. Terceira. Solta a embreagem. Quarta. Vamos lá. Embaixo da terceira, solta a embreagem, cara. Fiz a da embreagem, meu Deus. Verdade, eu esqueci. Pro play, mano. Quinta. Vamos lá. Sexta, embaixo. Direita pra baixo. Direita pra baixo, meu Deus. Direita e pra baixo. Caralho, direita, senhor. Aqui, ó. Pisa na embreagem, por favor. É, foi. Dois quilômetros? Ai, ó. Agora eu já tô começando a andar aqui, gente. Sétimo. Vamos lá. Igual a primeira. Isso. Vamos lá. Oitava, esquerda e pra baixo. Isso. Bora. Nona. Só sobe pra cima, vai. Isso. Décima. Só desce reto. Desce a primeira, que nem a quinta. Direita e pra cima. Eu tô muito boa. Bora. Bora, mete o pé. Desce no segundo aí, vai. Como que é? Direita e pra baixo. Tô ensinando a dirigir, hein? Direita, cara? Você não precisa ficar direita. Pra que lado eu vou? Pra que lado eu vou? Reto. Ah, tá. É, direito pra baixo. Direita, meu Deus. Eu tô falando direita, não esquerda. Eu fiquei confusa. Mano, eu falo direita, ela puxa pra esquerda. Isabela é uma mula gigante. Eu fico nervosa, é muita coisa. Essa marcha aí tá muito alta, mas tá bom. Deixa aí, pisa no meu celular. Tira o pé da imagem. Opa, vai um carro aqui perto de mim. Olha uma Ferrari. É uma Ferrari? Olha pra frente, pelo amor de Deus, cara. Tô dirigindo que nem teu pai, só olhando pro lado. Pô, tu tá dirigindo, nem olhando pra frente, tu tá conseguindo, tu quer olhar pro lado, cara. É uma paz. Passou 10 marchas de 20 segundos. Mano, é... As primeiras é rapidinho, meu. E na minha moto também, gente. Só um de quatro. É primeiras que acontecer, eu já... Não, as primeiras marchas é rapidinho mesmo. É pra subir morro. Elas são fraquinhas. Ah, eu tô correndo já. Eu vou ir pra terceira pista. Vai tomar multa. Tu tá 90 por hora. Tô melhor agora? Tá ótima, confia. Tá chegando perto, Isabela. Bora, mete o pé. Mete o pé. Acelera, bichão. As 11 multa tá vindo. Nossa, gente, uma delícia dirigir. Vocês tão sentindo a brisa aí no rosto de vocês? Eu tô sentindo uma brisinha aqui. Delícia. Gostou de dirigir, gata? Ah, chegando de viagem, eu vou lá pra aquele hotel mais barato. Vou ficar em motel, que é gastar menos dinheiro, né? Tu tá realmente no roleplay do cabeleireiro. Eu vou. Vou ficar no motel lá, que nem o Sam e o Jim. Vou ficar no motel, vou pedir uma comidinha. Vou passar a noite lá, porque eu tô cansada. Tô meio cansada. Ser ela. Entendeu? Bora. Eu tô sentindo o pavor de você me encontrar na estrada com a KKK. Mano, se ela te encontrar é F, com certeza. Pelo carro, meu Deus. Ah, não pega não, menino. Só pra ficar esperto, pra acordar. Não pega não, pô. Confia, vocês tão com muito medo. Dirige com medo? Não dirige, Marco. Tem que dirigir assim, sentindo as emoções. Isso é perfeito pra mim, porque eu tenho medo de dirigir na vida real. Mas aqui eu sou a pessoa mais corajosa que eu conheço. Entendi. Bora, Isabela. Mano, você tem que escolher uma faixa e ficar nela, Isabela. Você não pode ficar fazendo os dois. Entendi. Isso, fica na faixa. Ah, nem vou mexer, então. Ah, ele mexe. É por isso que tu quer ficar com a mão no volante, né? Tá achando que é o Tesla isso aí? Eu tô gostando. Vamos, Isabela. Ficou mais faixa. Olha o carro que tá passando pela esquerda. Olha o carro que tá passando pela esquerda. Ah, não vou deixar. Vou fechar ele. Não quero que ele me passe, não, caramba. Tá vindo outro caminhão ali. Eu que não vou conseguir passar o caminhão. Aí tu frega, cara. Que freia o quê? Eu vou ter que mexer nos pés. Depois eu vou ter que voltar pra marcha. Eu vou ficar a viagem inteira na mesma marcha, ó. Entendeu? Entendi. Eu vou ficar a viagem inteira na mesma marcha, pô. Depois uma traveira vai ficar passando marcha. Eu não sei, tô com medo de estragar o câmbio aqui. Acabou o roleplay se eu estragar esse câmbio aqui. Acabou o roleplay. Aí eu vou comprar o óculos e vou ficar sem câmbio, Isabela. Não, não quero estragar a brincadeira. Não sei passar a marcha. Ah, eu quero meter o pé aqui pra ultrapassar esse caminhão. Força? Bom, Isabela. Empurra. Aí, gente. Muito bom. Câmbio desligo. Eu adoro. Desde que eu era pequenininha, sabe? Eu era muito corajosa. Você sempre quis ser caminhoneira? Sempre. Meu pai me levava pra aquelas pit stop lá, que tem corridinha. Tipo o carrinho de Chevrolet. Qual que é o nome? Chevrolet não é? Fórmula 1? Card. Card. Olha pra pista, cara. Olha o pedágio. Tô olhando. Fora isso, caminhão. Pelo amor de Deus. Não, eu vou frear aqui, ó. Pertinho, ó. Nossa, muito boa. Cara, tu é um caminhão, minha filha. Tu não é uma bicicleta que tu vai... Pisa na embeagem. Vai, sai. E aí, como eu tava contando a história, o meu pai... Passa pra segunda. Aí, eu tava vendo essa merda desse pedágio, essa porra. Agora fica essa desgaste em mim agora. Ai, segunda, terceira. Que porra é uma segunda? Eu não sei. Que merda é essa? Terceira, terceira. Eu tô olhando o desenho. Solta o pé na embeagem, cara. Pelo amor de Deus. Pai de acelerar com o pé na embeagem. Tá, quarta agora, né? É, vai. Solta o pé na embeagem. Tira o pé na embeagem. Quinta. Quinta, direito pra cima. Tira o pé na embeagem. Tirei. Sexta, direito pra baixo. Direita, cara. Pelo amor de Deus. Ai, meu Deus. É muita coisa acontecendo. Direita. Ai, bateu, bateu, bateu. Não, não. Direita e pra baixo. Direita e pra baixo. Pisa na embeagem, né, Isabela? Direita e pra baixo. Pisa na embeagem, cara. O caminhão te passou. Pega ele, cá, cá, cá. O caminhão te passou. É, ele me passou. Eu vou pegar ele agora. Sete, Isabela. Qual a primeira? Qual a primeira? Esquerda? Fica tudo pra esquerda. Eu tô esquecendo tudo já, meu Deus. Eu tô ficando nervosa. Enfim, aí, meu pai. Mas que caralho, esse negócio tem que ficar passando isso toda hora. Eu quero um caminhão automático. É, oitava. Qual que é a oitava? Direito e pra baixo. Esquerda e pra baixo. Esquerda e pra baixo. Multa pro colidinho. Mentira. Onde que eu colidinho outro veículo? Indústria da musa. Vai, tem que virar pra esquerda agora. Freia o caminhão. Freia. Freia. Faz igual o carro aí, viu? Não, 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 não. Pera aí. Não adianta ficar nervosa. Vai, sai. Segunda, segunda. Bota segunda. Qual que é a segunda mesmo? Que ele pra baixo. Baixa da primeira. Não! Não. Tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Tá tudo bem. Não capotou. Primeira, segunda. Segunda, baixa. Vai. Passa a segunda pra mim que eu tô nervosa. Solta o barragem. Terceira, vamos lá, pisa. Olha. Pisa o barragem. Quinta, vamos lá. Sexta, solta. Pronto. Seisera, vamos lá. Sétima, solta. Vai. Então, como eu tava... Então, como eu tava... Oitava. Pronto? Nora, vamos lá. Pode chegar. Não, missa, velho. Como eu tava contando pra vocês. Mano, o caminhão dela... O que que aconteceu com o caminhão dela, velho? Como eu tava contando pra vocês. Aí, meu pai sempre me levava, sabe? Os meus aniversários todos. Tá tomando muito, Isabela. Por quê? O que que é Dijon, descoberta? O que que é uma Dijon? Ah! Não! Ai, eu equilibrei. Meu Deus, eu tenho reflexo de um gato. Eu sou demais. Eu sou muito boa. Mano, eu não... Eu ia capotar, eu não capotei. Puta merda. Eu sou muito boa. Eu vou pra direita, né? Pisa na embreagem. Terceiro, pisa na embreagem. Tô pisando. Nem tirei pra dar embreagem. Agora eu vou tirar. Dá ré, dá ré. O cara... Dá ré, dá ré. Pisa na embreagem. Dá certo. Dá certo. Pisa na embreagem, pelo amor de Deus. Tô pisando, tô pisando. Dá ré. Ai, meu controle mexendo sozinho. Tá. Tá. Como que eu avancei sinal vermelho se eu nem tô no sinal? Bi, bi e com acento agudo. Bi, com acento agudo. Bi, com acento agudo. Bi, com acento agudo. Nébia. Gata primeira. Faz a curva bem aberta. Vai lá na Frentona e vira. Isso. Aí vira. Devagarzinho, devagar. Devagar. Eu tô devagarinho, Léo. Olha, nem tá doendo. Nem tá doendo. Olha, olha. Nem machuquei ninguém. Vai. Segunda. Ai, belíssima. Não foi. Não foi. Terceira. BMR. BBR, LBR, LBR. Tá igual o caminhão da Isabela. Ou o semáforo? Ou o semáforo? Vai. A minha expectativa. Meu Deus. Eu já te ensinei quando você vai pisar no freio e você aperta a embreagem junto. Tá. Coloquei no neutro. Eu vou trazer, eu vou trazer. A Isabela é suco de uva e a Eurotrk. Tá. Segunda. A próxima live de Eurotrk vai ser ela com suco de uva. Terceira. Vai. Ah, cheguei na modificação. Quarta. Chauxicha. E aí, desde que eu não era pequenininha. Quinta. Eu deixei ela fazer uma missão sozinha, ver se ela acerta o local. Será? Detran, Isabela. Tá na live. Mano, Detran. Não, Detran. Você tá passando do lugar onde você tem que ir. Já passou, você viu. Ah, não. Calma, vai reto. Olha o minimapa. Tá. Se eu acelerar, dá tempo de eu ir. Eu acho que dá tempo de eu ir. Embeagem. Esquerda. Dá senta. Passou você na máfona vermelha. Foda-se. 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 Calma, calma. Freio e embeagem, vai. É, você não fez exatamente o que eu falei, né? Fez. Liga o carro aí, ver. Não me odeia. Vai, sai. Dá seta pra esquerda e vai. Bora. Morreu de novo. Mano. Opa. Amigo, eu tô passando. Segunda. Ai, meu Deus. Vai. Ai, Senhor. Qual a chance. Segunda. Segunda. Mano, eu sou muito boa. Terceira, solta. Vai, quarta. Pera aí que eu vou entrar aqui, eu vou dar certo. Não é aí que você tem que entrar. É aqui, mano. Mano, olha aqui. Como não é aqui. Ah, não é aqui mesmo, não? E por que tem esse treco de dinheiro aqui? Eu sou mercenária. Eu tô te falando, você não tem moda. Ah, tá. Piso. Lí o caminhão. Vai. Lí o caminhão. Pera aí que vai errar e você caga. Os dois juntos. Pera aí, gente, que eu tô um pouco... Aqui, tá. Agora, agora... Agora você vai, cara. O que que você tá indo? O que que eu fiz errado? O que que eu fiz errado? Segunda, segunda. Pera, vai. Terceira. Vai. Guarda. Gente, eu tô... Eu tô melhorando. E aí, desde quando eu era pequenininha, o meu pai falava, essa menina vai mexer com o carro. Todo mundo achava estranho, porque as meninas brincavam tudo de boneca e eu adorava um carrinho, gente. Olha o semáforo. Meu pai vivia falando, essa menina vai trabalhar carro, vai ser Uber quando crescer. Aí, bora. Aí, eu fazia a conta. Ebreagem, minha filha. Vambora, vai. Aí, eu... Acerta. Segunda. Segunda! Ebreagem. Terceira. Pera aí que eu vou virar com tudo aqui, amigo. Nossa, não é que deu certo. Estou impressionada. Estou impressionada. Para ela fazer uma curva para a esquerda, ela rotaciona o volante três vezes para a esquerda, quatro vezes para a direita e depois ela volta três para a esquerda, entendeu? Se fosse na Isarreal, já tinha uns 12 helicópteros da Globe em cima da Isar. Quinta. Sexta. Pera aí, não vai balançar de marcha, não? Porque... Vai. Foi. Vai. Engata primeiro. Vai, sai. Dá seta. Segunda. Vai, sai. Segunda. Vai. Terceira. Léo, não fica fazendo isso enquanto eu estou aqui no trânsito, não, menino. Vai. Você vai ter que entrar na esquerdinha aí, ó. Na esquerdinha aí, ó. Ah, tá, já vi. Oposte, oposte. Ai, meu Deus. Você pegou não, menino. Eu estou na esquerda, na esquerda. Eu estou vendo, eu estou vendo. Para, para, para. Isso. Estacionar ele agora. Easy, easy. Calma, ainda não. Tem que estacionar o caminhão. Vamos lá, ó. Ele quer que você estacione lá. Vamos lá. Os dois juntos. Bora. Ó, eu vou jogar tudo para cá. De ré ele agora, Isabel. Vamos de ré, de ré. De ré é mais fácil, ó. Aí, ó. Agora, agora eu só... Agora está ré, embreagem. Liga os dois. Estou ligando. Vai. Ó, tem que olhar o retrovisor. Tá, estou olhando. Ah, eu me confundi. Ui, eu me confundi. Espera aí. Eu vou de frente mesmo, Léo. Está muito difícil. Eu vou de frente. Eu vou de frente. Eu achei que era fácil. Eu achei que era fácil. Eu quero ir de frente. Eu quero ir de frente. Eu estou nervosa. Gente, é um pouco mais difícil. Mas, continuando a história. Enquanto eu vou arrumando aqui... É... Meu pai olha a Fran e fala... Essa menina vai trabalhar com carro. Essa menina vai ser o sonho do pai. Ó, eu vou fazer uma manobra aqui, ó. Olha. Quem não tem... Mano, eu sou muito brapa. Mano, eu estou sendo mal, velho. Mano, fui bem, fui bem. Mano, aperta aí, terror. Fui bem, pô. Fui bem. Bom trabalho. Você ganhou um bom trabalho. Você tomou 240 dólares de euros de multa por dano. Nunca duvidei. Mano, eu fui boa. Isabela, você entendeu que você tem um caminhão, aí você tem um cargueiro atrás? Entendi. Entendeu? O Léo vai dirigir ainda hoje para nós? Eu vou dirigir. Hoje não. Eu vou deixar para amanhã. Qualquer coisa, a gente joga um pouquinho amanhã com o suco de uva com a Isabela. Eu jogo com ela, então. Pode ser? Seu pai era louco e diz apenas isso. Só para constar isso daqui é o meu personagem de caminhoneira, tá, gente? Porque o meu pai... Amanhã eu jogo com vocês, então, beleza? Essa história que eu estou contando aqui nunca existiu, só para constar. Isabela, bota o bonézinho de caminhoneira. Se vocês não acharem que eu sou mentirosa. Essa história aqui é... Quando eu for jogar de caminhoneira, minha peruca está chegando. Eu vou ver. Acho que minha peruca já deve estar chegando essa semana. Aí eu vou interpretar meu personagem para vocês. Chat, conta para mim aí o que vocês acharam. Tchau. 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 Tchau.